Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Tomara que vocês estejam também. Tô aqui gravando esse vídeo, querido, do Caribe. Não, mentira! Do Caribe só tá o calor aqui, Fubá. Mas quem sabe um dia nós não vamos pro Caribe, né? Se eu for, não é vocês. Vocês sabem que eu vou. Essa vida melhorar, quem sabe, né, Fubá? Nunca se sabe. Bom, vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu. Um monte de coisa que vocês mandaram pra mim. Não tô dando conta de abrir tudo, mas eu tô tentando, Fubá. Tem caixa aqui pra até metade do ano que vem. Tô me sentindo trabalhando no aeroporto. abrindo a caixa pra saber da vida dos outros. Apesar não é caixa, eles abrem mala, né? Quem abre caixa é a polícia atrás da sacoleira. Se é só a sacoleira, é só a polícia. Gente, antes de abrir aqui, então, se inscreva no canal, Fubá. Fica longo e feliz. Não assiste esse vídeo de clandestino, não é possível. Só falta a sua inscrição. Eu tô sentindo que tem gente que tá assistindo de clandestino aqui. Aperta o botãozinho. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar que tem vídeo novo. Vamos que vamos, Fubá! Nossa, essa daqui, olha o tamanho de caixa. O que mandaram aqui, gente do céu? Um cavalo dobrado em quatro? Deixa eu ver. Ele é da Iracy de Apiaí, São Paulo. Iracy do céu? O que você mandou aqui, menina do céu? Deixa eu abrir. Não sei nem por onde começa. Ah, é aqui mesmo, Fubá. Ah, agora tá abrindo. Achei o negócio aqui. Meu Deus e as coisas. Vou colocar aqui do lado, que eu tô nem puxando. A sorte que a Iracy mandou pelo correio, né? E se viesse pelo trenó do Papai Noel, tinha reina desmaiando de canseira. Ia ter reina denunciando o Papai Noel lá no direito trabalhista. Ela ia falar assim, imagina, eu entreguei currículo pra trabalhar como reina, não é como mula. É bom pra elas aprenderem, bicho encarnido. Por mim, colocava o trenó nas costas de cada uma. Vamos ver aqui, Fubá. Esse daqui é da Pantera. Vamos ver aqui. Ó. Veio um sorvetinho pra Pantera brincar. Ela vai adorar. Veio um brigadeirinho também pra brincar, ó. É brigadeiro isso? Não sei como fala aqueles doces que tem mercado de cidade grande. Ah, eu não sei. Vocês sabem o nome disso aqui, ó. Olha, ela adora subir as coisas. Esse daqui... Bom, vamos abrir aqui pra ver. Vou puxar o laço. Olha que gostoso. Meu Deus, Deus, coisa! Fubazinho, esses brinquedos são pra você levar aí na creche da sua cidade. Ai, de presente pras crianças. Tem cavalinho, tem leãozinho, tem um monte de animais, Fubá. E aqui tem um monte de boneca, olha. Tem essa, essa daqui. Ai, que chique essa boneca aqui. Pronto pra ir na festa. Tem essa, essas também. Gente, quanta Barbie. São bárbaras mesmo, querida. Daí tem esse daqui também, um monte de carrinho. E tem essa Suzy aqui, ó. Ai, que coxuda, pernuda. Vamos ver esse, Fubá. O que que é? Ai, meu Deus, quanta coisa ali na caixa ainda. Eu tô abrindo um e olho pro outro, né? É a curiosidade de ele faz isso. Tá escrito, Fubá. Você pode levar lá na creche aí na sua cidade para as crianças se divertirem. Ou pode rifar. Faça o que quiser. O que será que é isso aqui, meu Deus? Pera aí. O que será que é? Meu Deus, o que que é isso? Ai, é um DVD, Fubá. Lá? Meu Deus. Que chique, gente. Fazia quanto tempo que eu não vi um DVD. Sabe o que parece que eu nunca tive DVD? Não lembro. Lá, casa da mãe teve o tar do videocassete. Depois eu já pulei pro celular. Os outros eletrodomésticos eu não tive o prazer de ter. Esse daqui é pra mãe. Olha que lindo. É lindo, bonito. Ó, que flor linda. Adoro flor. Espera aí. Daí achei uma cartinha aqui, ó. Selada com um F dourado. F de fiado só amanhã, né? Aquelas praquinhas de bar. Olha que bonitinho. No papel de carta, Fubá. A Piaí, 18 de 11 de 2021. Está chovendo, Fubá, meu lindo. Ai, que gostoso. Com calor desse, uma chuva. Pra dar uma lavada da calçada da vida da gente, né? Estamos enviando uns presentinhos pra você, pra mãe e pra Pantera. Manda um beijo pra Sofia, minha neta. Pra Isadora e pra Sueli, minha filha. A Sofia gosta muito da sua dancinha. Eu também gosto muito da música do Sanfoneiro das Capivaras. Daí tem toda a carta aqui. Vocês sabem que um dia eu leio pra vocês, né, querida? No final tá escrito. Obrigada por me ajudar a me curar da ansiedade e da depressão. Beijos de luz. Ai, que chique, gente. Eu acho tão assim... Como que eu posso dizer? Quando vocês falam que eu curei vocês na depressão. Eu não sabia que era possível acontecer essas coisas. Mas eu fico feliz de ter curado vocês. E veio essa daqui também, ó. Puxar o lacinho. Olha, tem um monte de DVD aqui, gente do céu. Da Era do Gelo. Ô, Ta Era do Gelo. Tem Madagascar. Olha, tem um monte de DVD. E tem também um livro do dinossauro. Era um animais de estimação que vocês tinham de ligamento quando vocês eram crianças, né? Esse aqui é uma cartinha pro Igor, meu amigo. Eu vou entregar pra ele. Pode deixar que eu entrego. Eu tô curioso, mas eu vou entregar pra ele. E esse daqui também... Nossa, mas um tanto de DVD aqui, Fubá. Vou abrir uma locadora. Só vou abrir a beirinha aqui pra vocês verem. Olha o quanto. E tem mais aqui embaixo ainda. Meu Deus do céu. Pode deixar que eu vou entregar tudo na creche, querido. Criançada vai se sentir no cinema. Ó, daí tem esse daqui pra mim. Para o Fubá, nosso ser mais incrível desse planeta. Obrigado. Vou abrir aqui o lacinho. Pera lá, gente. Ai, que bonitinho. Olha lá, ó. Um urso engatado do outro. Fubazinho, quando vocês estiverem abraçando esse urzinho, vocês estarão abraçando todas as crianças desse Brasil e do mundo inteiro. Ai, que urso bonitinho. Olha lá. E veio esse daqui, Fubá. Para você, querido e amado do meu coração, Fubazinho. Vamos abrir aqui pra nós ver. Mas, gente. Nossa, tem um monte de as coisas aqui. Eu senti até um cheiro gostoso. Deixa eu ver o que é. Olha, Bruno, que bonito, Fubá. É da Mickey ou do Minnie? Do Mickey. Ó, aqui veio um incenso com cheiro de alfazema pra dar purificação na minha casa. Dependendo da visita, você pode passar o incenso na cara dela, assim, ó. Daí veio esse incenso aqui também, de lavanda. Ele acalma, alivia ascensões da vida cotidiana. Tem hora que a gente tá tão nervoso que a gente tem que comer um desse, né? Porque senão não acalma, não. Querido, só acenderam, não dá. Daí veio aqui, ó. O cartãozinho de Natal. Olha que bonitinho, Fubá. Que os seus pensamentos sejam grandeza e que as suas emoções sejam marcantes. Que a felicidade permaneça em seu coração durante todos os dias do ano novo. Ai, chique. Daí, Fubá, aqui veio o enfeitinho de parede. Ai, que chique. Daí veio esse pra pôr na cozinha, penduradinho lá pra pendurar as coisas. E veio mais esses daqui, Fubá, ó. Um filme do Nosso Lar. É ótimo esse filme. Quem não assistiu, assista pra vocês verem. E um livro chamado Luar Peregrino, A Fuga. Ai, gente do céu. Veio um filme do Chico Xavier. Ai, que chique. Só que é uma relíquia, querida. E veio esse livro também chamado Na Paz da Tarde. Olha que bonita a capa. Gente, vocês deram tanto livro pra mim que eu posso abrir uma biblioteca, né? Mas, olha, deve ser bonito esse livro aqui. E veio mais uma cartinha aqui, Fubá. Deixa eu abrir. Seja sempre luz de Jesus para a humanidade. Iraci. Na frente é o cavalinho, Jesus e o carneirinho, a pombinha. Iraci, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado por pensar nas crianças aqui da minha cidade, viu? Obrigado por estar junto comigo. Que Deus abençoe você aí e a Mari Luce, a Isadora, a Sueli e a Sofia. Um beijo do coração dos seis. O próximo, Fubá, é esse daqui. Deixa eu ver. Ele é da Claudete, de terra de areia, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a Claudete mandou aqui, gente. Calma aí. Olha que inclui mais bonito, Fubá. A caixa do Natal, né? Vamos ter que abrir, rasgar, não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem pra onde vai correr. Ai, tá abrindo aqui, Fubá. Ó, e dentro tem essa caixa bem bonita aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Pera aí. Nossa! Primeiro uma cartinha. Terra de areia, 6 do 12 de 2021. Oi, Fubá. Tudo bom com você? Fubá, comprei esses mimos há mais de três meses. Cada lugar que ia lembrava de você. Claudete. Ai, que chique, gente. Muito obrigado por vocês terem lembrado de mim. Daí tá aqui os presentes. Vou tirar a caixa aqui e vou puxando os mimos pra nós ver. Ai, os mimos. Ai, que chique, fala isso. Parece coisa de blogueira, né? Esse daqui é pra mãe. Vem pra cá, venha. Vem pra cá. Esse pano é uma delícia. Claudete. Adorei de coração. E adoro esse paninho bem fresquinho pro calor. Tá bom? Tá, tchau, com Deus. E esse aqui é pra Pantera. Vamos abrir aqui da Pantera pra ela ver. Sei que ela tem medo do barulho do caminhão. Mas se um dia precisar sair com ela, estará protegida e segura. Já sou, Pantera. Morre medo do barulho do caminhão, gente. Agora já deu uma melhorada. Mas quando ela chegou na casa da mãe, ela escutava o barulho e ela corria pra dentro da casa. Tem essa coleirinha bem bonitinha, cheia de ossinho. Olha que belezinha. Como se fosse um colar na vida dela. Tem esse daqui. Fubá, o que que é isso? Ah, a cordinha de pendurar cachorro. Pendurar cachorro? Não, de... Como fala? A cordinha de pôr no cachorro. Pendurar e creme. Que belezinha. Daí, foi mandado esse daqui, ó. Petiscos para cachorro. Sabor? Torta de maçã. Olha como estamos, gente do céu. A Pantera comendo as coisas de torta de maçã. Nem eu lembro da última vez que eu comi uma coisa dessa. Eu falo, tem hora eu vou acabar comendo as coisas da Pantera. E esse daqui, Fubá, é pra mim. Vamos abrir aqui pra lá e ver. Esse são pra você. Pensei, o Fubá precisa ter algumas peças de grife. Me pergunto se eu sei a diferença. Pode estar a pessoa usando o que que for de grife. Eu não sei o que que é. Vamos ver o que que é aqui, Fubá. Ai, Jesus do céu. Vê esse boné. Raríssimo. Olha, chique, Fubá. Só não vou ficar de boné aqui pra não estragar minha permanente que eu fiz hoje. Sai ontem do salão e tem que ficar três dias sem lavar. Quem já fez permanente já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Mas eu adorei o boné. Veio essa camiseta aqui. Vamos abrir ela pra lá e ver. Ó, que eu tenho um tipo de uma... Como que pode ser? Uma fênix, né? Uma fênix. Olha que chique, Fubá. Ninguém diz. Veio essa aqui também. O que que é isso? Ai, uma carteira, Fubá. Lá, ó. Pra pôr meu dinheiro. Vocês tragam mais gente pro canal pra eu ganhar dinheiro. Pra eu poder encher essa carteira, junte a mãozinha. Se você não tem dó de mim, tenha dó da carteira. Tá com fome, coitada. Me ajude. Veio... Ai, um monte de tic tac de tudo quanto de sabor. Sabor de coca-cola. Sabor de morango. Menta de fruta. Melancia. Menta crush. E laranja. Olha, eu nem sabia que existia tudo isso de tic tac. Tá bom? Se eu cair na rua, quebrar algum dente, eu já pego um tic tac branco. Já põe no lugar. Beijo, beijo. Ninguém nem percebe. Veio isso aqui, Fubá. Um par de chinelos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Olha que bonito, Fubá. Uma criança que apanha com chinelo desse, apanha cantando, querida. Por que será que parece criança rica no apanha? Meus amigos ricos, quando eu era criança, não apanhava. Os pobres chegavam roxo na escola. Tudo tatuado, escrito Havaiana. E isso quando chegava com risco de fio de força. A mãe, quando ia bater em mim, querida, a mãe ficava cega. Ela não importava que ela pegasse a frente dela pra surrar. Porque a mãe ia capaz. E vê esse daqui, Fubá, uma... Como fala isso aqui? Um emborná. Pra guardar as coisas lá, ó. Coloca aqui as coisas. Fecha o embornazinho e vai pra rua. Claudete, um beijo do seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar junto aqui comigo. Obrigado pelos presentes, viu? Deus abençoe. Quer um? Quer? Quer? Tá. Tá. Olha, porque só cheirou? Tem cheiro gostoso. Tem cheiro gostoso? Sim. Deixa eu ver. Tem cheiro de maçã? Não, não. Tá gostoso, tá? Tá? Tá gostoso? Olha aqui pra mim. Fala obrigado aqui então. Se tiver gostoso, pode pegar? Pode. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Matado a curiosidade. Calma que eu vou ordem nessa semana com mais algumas coisas aqui aberto pra vocês. Vou mostrar todos os presentes. Vocês se calma, Fubá. Calma, ó. Tá lotado. Lembra que o meu maior presente é ter vocês aqui junto comigo todos os dias, viu? Eu fico muito feliz de saber que vocês me assistem. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe. E aqui embaixo tem vídeo pra assistir ainda, não é? Porque Deus abençoe. Vocês não vão dar um eadinho em outro, né? Traga mais alguém pro canal, Fubá. Aqui do lado tem dois vídeos. Se assistem, assistam nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Adoro estar aqui junto com vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.